A CIDADE NO BRASIL Eu entendo até uma letra sem prestar atenção direto na letra Porque a música em si já exprime muita coisa Eu tenho uma assinatura nas coisas que eu faço Eu acho que o João, quando ele terminou de gravar essa música Ele quis escutar essa assinatura E quando eu gravei agora, eu senti que eu tinha uma relação Boa com essa música E essa relação não é uma relação intelectual Ela é completamente sensorial É uma coisa de escutar a música e entrar dentro dela Eu passei a música uma vez E na segunda passada eu gravei É uma coisa de entendimento mesmo De afinidade Eu acho que o João estava procurando isso Ele tem muito carinho com o que ele faz E demonstra assim Uma vontade de aprimorar Eu acho que Acho que ele vai fazer um caminho bonito Eu acho que o João está procurando isso E eu acho que ele vai fazer um caminho bonito